Este vídeo já vai começar Há uma cachada E muita diversão É que encontrarás vídeos Para te distrair Já fazeste isto Pode até nos discutir Pode vir ao meu canal Afinal te arrependerás Pode até mesmo Ver-me deitado Bom dia pessoal Daqui fala o Lightning McIn Macacada E muita diversão E olhem só o que acabei de trazer aqui Macacada da boa Mais uma vez Ou seja dedicar este mês Mais ou menos A fazer o mês deste mês O mês do Donkey Kong Country Olhem só Pensava que a aventura iria acabar só por aqui Pois não Ainda há muita aventura pela frente Que não vai ser gravada toda Que a intenção daqui A intenção daqui não é zerar A aventura por isso A aventura tem de continuar é óbvio Mas não vou fazer toda Mas não vou fazer toda por isso Vamos fazer esta aventura Até chegarmos a este canto aqui Canto as bananas Não sei se teríamos de enfrentar primeiro algum inimigo Antes de conseguir as bananas Mas pronto É isso Pensei muito bem antes de fazer este vídeo E afinal consegui fazer isto Olhem só Um vídeo com estes dois macacos A tentar recuperar as bananas As nossas bananas Que na verdade são deles Mas pronto E bom É isso Vamos agora proceder a esta aventura Até recuperarmos estas bananas Que estão a ver no vídeo Por isso Prontos? Porque vamos começar já A proceder a esta aventura Primeiro teríamos de passar por esta espécie do lugar E depois o resto Não se sabe Como não podemos avançar tênis Irmos para este lugar Por isso Vamos a isso Cuidado Toma Isto já era Vou fazer merda aqui Prontos já está Cuidado Que está aqui uma espécie de castor A tentar fazer isto Por isso Por mais necessita o difícil como eu pensava, recuperar estas bananas. Tchau. Tchau. Querem ver que vou fazer uma... uma espécie de siglas em vez de fazer a palavra congo, aqui. É tudo um que igual concordo, viram? Vamos concentrar que este nível está a ficar cada vez mais difícil. Espera aí... Não devia fazer assim. Não era para acertar. Não era para saltar por cima dele. É muito a ver. Tinha de tocar logo pelo Donkey Kong. Que ele é que esteja destas coisas. Ou talvez não. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Ven como estou indo. Tchau. 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 Estou mesmo a acabar este nível. E depois é o teu tempo diga. Por isso... Boa! Por aqui é o inimigo que temos de enfrentar e esta deve ser a casa do Cranky Kong. Vá ver o que tem para contar. Estou uma porrada. E aí está o inimigo que temos de enfrentar. E isto aqui. Um mago muito grande. Como é que temos de enfrentar. Ah! Está um tempo de trampolim. Um... Nem tinha recuperado. Um... 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 Ah, no final era isso. Era como o cocos todo. Mais uma banana conseguida! Já recuperamos as bananas. Viva! No final foi rápido. Vamos agora guardar. Guardar o jogo. Até aqui vai acabando esta mini aventura que temos aqui. Mas antes quero pedir-vos um favor. Se deixem este gostoso like neste vídeo. Comentem o que acharam. E se inscrevam no meu canal. Se gostarem do meu canal, claro. Se é que gostam. E também faço isso para não perderem nada. Não se esqueçam do comentário também o que acharam. E partilhe este vídeo. Para a vossa família amigos. Para poderem ver as macacadas que andei a fazer. Nesta mini aventura. Porque a macacada não faltou aqui. E bem. Até aqui vai acabando. Por isso fiquem bem. E que tchau. Tchau.